... O amo do coração do Maradão E o mundo vem ver No mundo vai lhe viver São Paulo e os sãs 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 Jantia Casa de tudo tudo Casa de tudo tudo Casa de tudo magia É pessoa É pessoa Muita fã na girena O cacau na China é no ar, é pessoal, é pessoal, a gente tem tempo pra cunhamar, pra cunham e pra cunhamar, e a gente tem feito o poder, que se lembra o que você! A gente tem feito o poder, que se lembra o poder! Pai o senhor, mandou o senhor, mamar o cristão de sete lá no senhor, o manéco da filha ciação, o manéco da filha de Deus, é lá no senhor, não me enganar, a minha missa, a minha boca é lá no senhor, Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL